Oh, yes again, come on, please! Ok, um convidado quente, aqui na sala de visita. Antes, porém, everybody stand up! Mr. President, com Breda, um kudurista, sí, senhora. Um kudurista que revolucionou o kuduro. Ele faz um kuduro three genres, um kuduro único. Esteve recentemente em Abuja, na Nigéria. Ganhou o prêmio de MTV Base, África. Eu falo-vos concretamente de Cabo Sniper. Namai! Grande Cabo Sniper. Cabo Sniper, que Deus tenha o IVM. Depois do desaparecimento físico do IVM, é a primeira vez que tu estás aqui no CEM para subir. Nunca mais vi este asquil. Nunca mais. Por isso que nós pegamos o Cabo Sniper e asquil. Cabo Sniper, estamos preocupados com o Cabo Sniper. O Cabo Sniper, segundo as investigações que nós estamos a fazer, de repente, o Cabo Sniper, segundo as histórias da Powerhouse, era um indivíduo que andava atrás do Grand Scotta. Hoje fui, por causa das câmeras. E de repente disse, eu quero ouvir ainda a minha voz numa música. Como é que é? Tu às vezes tinha aquele bichinho, mas tu não se acreditavas. Tu dizias, eu só quero ver como é que vai ser a minha voz dentro de um instrumental. Quero sentir a minha voz. E o IVM, que é grande produtor, te falou. Vem, estou aí. Você fizeste só para fazer. De repente o BOOM pegou. E tu tens aquela versatilidade da dança. Tu danças para caramba. De repente estamos a sentir o Cabo Sniper. Porque está fazendo mais sucesso no exterior. E aqui baixou. Estou errado ou é verdade? Acho que estás minimamente certo. Minimamente certo. Tem toda a razão. Nesse momento estamos com uma, como é que se diz? Não sei se é o termo certo. Uma certa falha no termo de gestão da carreira do Cabo Sniper. Quando se diz Angola. Porque o que aconteceu? Fora estou com o mesmo sucesso. Porque graças a Deus as músicas que aqui já fizeram sucesso, é que estão a fazer sucesso fora. Mas agora, músicas novas aqui, eu tenho mais músicas de participação. Não tenho músicas Cabo Sniper originalmente. Então, é claro, conforme você disse, a perda do IVM foi uma perda enorme. Porque eu nunca entrei no estúdio. E entrar no estúdio foi por causa dele. Agora, independentemente de eu entrar e formar já um músico, há muita dificuldade em trabalhar com outros produtores. E fazer o que eu quero. E, acima de tudo, fazer um sucesso. Porque havia graças a Deus que fazia os beats, que já eram 50% do processo, com a minha voz, mas uns 30% e a dança e a apresentação no palco fazia. E os 100% que o pessoal gostava. Então, agora há uma certa dificuldade, em termos de mostrar o que queremos para o povo angolano. Mas, graças a Deus, estamos aí já a trabalhar. Estamos aí com os produtos já que estão a ser bem recebidos, ainda via internet. Estamos aí em produção de vídeos e muito mais. E, enquanto esse tempo, é claro, não posso ser sempre o Cabo Sniper, porque estamos aí. O mais importante é que estamos a fazer um sucesso fora da Angola, que está sendo sucesso mesmo acima de tudo. Agora vou para Londres, né? No maior festival africano que acontece em Londres. É agora dia 25 de agosto. E o África Unplugged, né? De todos os países, vai um músico. Eu vou ser o único angolano que vou também. Na Nigéria vai um. Sul da África vai, Quênia e assim. E, é claro, estamos aqui a trabalhar, estamos em vídeo e é levar isso aí para frente, que não é fácil. Uma das coisas que deixa, às vezes, os kuduristas nervosos, os músicos assim, sei lá, se desacreditarem, é o simples facto do que o Cabo Snoop aqui, a história do Cabo Snoop. Cabo Snoop, conforme ele disse, começou mesmo na brincadeira e pegou. E tem kuduristas que estão, não sei sei quanto tempo, eles andam. A long time não tem nenhum hit musical. Mas o Cabo Snoop que começou na brincadeira e ganhou prêmios. Tu tens quantos prêmios? Eu acho que é sete. Sete, olha só. Tem kudurista que não tem nada. Mas o Cabo Snoop tem. E depois do desaparecimento do IVM, muita gente disse, o Cabo Snoop... Acabou. O Cabo Snoop não vai existir mais no mercado. Muitos disseram que o Cabo Snoop não vai existir. E estamos a sentir... E tu estás a dizer isso. O bom é que no exterior tu estás a garimpar. Porque antigamente, você olha na televisão, não passava duas publicidades sem ver o Cabo Snoop. E tu fizeste muito dinheiro. Ou estás a fazer muito dinheiro? Não, isso é um facto, né? O Cabo Snoop era febre. É, realmente. Foi uma benção, né? Acima de tudo. Porque Deus é que se permite quando começam a acontecer. E as pessoas que têm uma boa audição, gostam de boa música, fizeram também aquilo acontecer. E quanto ao fato, depois do amor do IVM, não foram só as pessoas, eu também. Eu fiquei também, os pés para trás, tipo, o que vai ser de mim agora, né? Porque é o mundo que... Cabo, tu agora tens uma missão muito forte. Você tens que errar o IVM, porque com certeza o IVM está a ver. Então você não pode desistir. Tu tens que levar o cu duro lá, mãe. Porque se você para o IVM fica triste. Então você mesmo tens que levar o mambo mesmo lá. Então, agora, eu estava a ver na minha casa, com a minha filha assim no coilo, a Gelzira. Eu ao olhar assim, quando tu estavas na Nigéria, eu ouvi o Tipena cantar. Qual foi a sensação do Cabo Snoop partilhar o mesmo palco que estava lá o fenômeno da América? O Tipena gritar aquela música, não sei o que, Cabo Snoop lá atrás. Como é que é? Como é que sentiste? Foi super, foi super estranho. Você não está falando em inglês? Não falaram umas coisas? Não, não. Nós tínhamos a sorte, porque eu ainda estava com o IVM. Ele falou com o IVM, foi uma sorte também. E ele conversou ainda, disse que gostou da apresentação, né? Estava o Wave, o Tipena, ou também o Rick Ross, que disse que gostou. E foi, foi. Primeiro, é claro, deu um arrepio. que você só vê as crenças, está aí a ver a televisão, hoje em dia, está aí a cantar ao pé de ti, então dá sempre uma sensação de medo, sei lá. Mas foi, foi, foi super diferente. E depois do Tipena, você ter esse contato com o Tipena, o Fat Joy se apaixonou com a tua música Windake. Yeah. Você fizeram música com o Windake, com o Fat Joy, e agora as pessoas perguntam, vai ter videoclip mesmo dessa música? Vai, vai, vai. Vão gravar sequinho ou vai lá? Vai ser lá. Agora sim. Agora é para mais garra, né? Desculpa, já temos data prevista para estar em New York, acho que vai ser em setembro. Então, estamos aqui a preparar as condições, já está tudo agendado, já falávamos com ela via a Twitter e não só. Ok. E enquanto vamos lá, só vamos executar o trabalho. Vai ser o vídeo do Windake Remix, já. E falando em Windake, o que é que tu sentes? Agora uma novela, vai ter uma novela com esse nome Windake? É o que eu disse, vou tentar voltar um pouco. É o seguinte, independentemente de ter um sucesso como um hit no mercado, nós temos ainda o que se fez, que são as músicas e o sucesso que já se fez. Então, pô, só tenho que agradecer ao povo angolano, as pessoas, as grandes pessoas que fazem essas coisas acontecerem, como a Semba, claro. E com um nome como esse, numa telenovela, eu sinto uma... Como é que se diz? Sinto... Não sei, já passo o termo, eu não sei como é que eu me sinto nesse momento, porque foi super, super, super especial para mim, acima de tudo a nós todos, que é a Powerhouse, o Oshifu, o IVM, acima de tudo, porque isso aconteceu graças ao trabalho, graças ao fenômeno que foi a música Windake. Então, estamos aqui, e... Ah, mas estou tributo. E vocês acham que normalmente nem são muito adeptos do Kuduro, né? Hoje, vendo uma novela, já vão começar a perceber o nome Windake, né? A partir da novela, não pela música, mas isso para mim é uma grande valia, e um passo à frente demais. Agora... Look at me now, please. Agora, alguns Kuduristas também disseram sempre... O Cabo Snoop tem muito comportamento, a cota bonga e... Aquele cota dos caçados. Jacobi, ela vê que só gritou, RUTITI! Não é nada, RUTITI! O pessoal nunca sentiu, o Cabo Snoop pegou uma truque a rasgar. Só na parte do... Quando eu pego no microfone, não sei mais quem. Mas o povo esperava o Cabo Snoop a entrar mesmo assim. Então, estávamos a falar uma vez no casta, em off, e tu disseste que é bom sempre nós mostrar versatilidade. Realmente. O Cabo Snoop hoje vai... Cabo Snoop. Canta ainda uma truque. Assim mesmo assim, nada de aqueles mambo, oba, oba, oba. Uma truque... Não, é o que você disse. Versatilidade é muito importante. Nada do comportamento, a cota bonga e a cota Jacobi. Não, mas não pode. Nós precisávamos disso, senão não pode ser todo mundo a fazer. Claro que a música é isso, não é mais. Versatilidade. Então, tudo isso é versatilidade. Mostra o Cabo Snoop. Porque o Cabo Snoop... É bom tentar fugir. Mas vamos tentar fazer qualquer coisa. Mas não vou fazer fristão, vou fazer alguma coisa. Já tem um músculo também. Não é problema. Só queremos ver Cabo Snoop, pegou uma truque assim mesmo assim. Deu a cascada. Nada de comportamento, aqui a Jacobo de Delavie. É o que existe. Dançaste pra cantar, dançaste Windec. Agora mama Webeck. Africa we solda, quem não dança, fica na rua, quem inveja, sofre de raiva, mana dança, dança, quem dança, quem não dança, fica no canto, eu vou mexer, e todo o meu corpo arder. Tá bom. Tá bom entre aspas. Mas... Não, mas tá bom. Tá difícil. Agora no fator dança, também muita gente que disseram, os pelucas vieram estragar o pão do Cabo Snoop. Aqueles miúdos pelucas, quando tu olhas, tu lembras o Cabo Snoop. Cabo Snoop é showman. Cabo Snoop não tá no palco só assim a cantar. Cabo Snoop dança. E aqueles pelucas... Sei lá, você lembra o Cabo Snoop? Tu achas que os pelucas vieram tirar-te o pão? Não, não acho que os pelucas... Mas não achas que os pelucas também se inspiraram um pouco de ti? Não sei. Acima de tudo, não sei sem querer apontar ninguém, acima de tudo, acho que normalmente os músicos que apareceram depois de mim e começaram a cantar e dançar, é claro que tem um pouquinho de Cabo Snoop, porque eu posso falar, e eu sou um apreciador do Kuduro, os músicos que antes haviam, nesse caso, era aquela. Tem dois bailarinos, e ele como músico é aquela postura. mas depois da aparição, que foi um show, as pessoas desapareceram com mais dança, e isso foi uma grande valia também pro Kuduro, e não só pra sociedade, porque passou-se a mostrar mais, independentemente da música, os movimentos e o palco. e assim, tirando o que você falou, acho que os pelucas aí, dançam mais do que eu. Porque eles acima de tudo, disseram que o Cabo Snoop só tem uma dança. Uma dança que o Cabo Snoop, faz como? Valeu. E você tem um vídeo, tem um vídeo que passa na outra música, que tu deixa de bandeira. Su, você tem uma que começa a escorregar, mas você parece que ficaste cansado e começaste a andar mesmo a ser detrás. Não, era na mesa, era como era na... Você tem visão aqui, não. Não, 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 não. Eu tenho que investigar. O Kuduro é investigação. Como é que é? Não posso estar vendo isso aqui. E aí, nós estávamos com os sapatos, né? Você andaste? É claro. Então não deu, não deu, não deu pra ir com um monte de rachete normal. Então aquilo cola no chão, então não dá pra fazer o mão woke em condições. Ok. É por isso que andaste. Depois caí, o seu coche cortou. Eu falei, o Cabo Snoop é que desandar. O Cabo Snoop, me dê ainda uma dança. Mais? Mais? Uma dança, pai. É claro, os meus movimentos não são sempre muito agressivos. Ah, é por isso que tu gostas muito dessas coisas? Sim. Você com o sapato não escorrega? Não escorrega nem. Com o sapato escorrega, mas aquele sapato é próprio pra aquele sítio, porque tu vai lançar a bola aí, e é borracha, né? Cola. Então não dá pra fazer o mão woke em condições. Não, mas eu gosto mesmo da tua perfume assim, Paulo, mãe. Sinceramente, você é grande artista. E agora, pra convencer, o Cabo Snoop vai dançar... Mostra-se o meu sapato, mãe. Não, vou dar só o toque novo, o Anzoto. 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 Nós estamos agora com algo mais calmo, por que dizer sempre calmo, vocês não estão sempre am backstяв. Ou você tem uma dança. Acaba-se não é. Não товário não, não. Me interessa. Tem o bra catato inferno e o index já são duas. Falaram que o tra catato inferno, 왕 relación, por exemplo.... Não, honestly, tu já estamos com uma garrafa que não dá pra fazer dois três. Não, Anzoto. Você também é um desagosto simples, dai. Você tem uma dança Por exemplo a tua dança que você faz umas coisas assim, Depois, na outra música, você faz também mesmo isso. Não, são dessas que batem, né? Entendeu? O som faz todo. Então, a sota mais ou menos aqui é assim. E aqui, umas, duas. E aqui, anzoto, anzoto, anzoto. Aqui, anzoto, soco, an, an. Também faz isso aí. Faz tudo. Tenta misturar tudo o que fazes normalmente. Podes comer aqui, tirar o telefone. Muito bom, muito bom. Muito bom. Senta-te aí. Gostei. Soco daí. Muito bom. Agora é o momento de dar o leite igual não. A gente vai já abasar. Gostei de estar aqui. Antes, para terminar, você está com a Miss, né? Sim. A Miss é boa ainda. Isso tem nada a ver com o... Dá-lhe desastre. Ok, dá quieta as mãos. O momento de dar o leite igual. O slogan é sempre subir, nunca descer. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, again. Come on. Please. Sempre, sempre, sempre. Sempre subir, nunca descer. Não. Yes, ahhhh. Mario. I can't tell you, no pão. Tchau. Tchau.